O Primeiro-Ministro José Maria Nevas presidiu ao ato de encerramento da 8ª Conferência Anual da Associação dos Procuradores de África. Durante três dias, 140 especialistas de 20 delegações africanas estiveram reunidos na cidade da praia a debater temas como o crime organizado, tráfico de drogas e tráfico humano. O evento, com o lema Crimes Transacionais Internacionais, teve como objetivo facilitar os contactos entre os procuradores de África que participam no encontro e criar parcerias no campo judicial. A importância desses encontros, que no fundo permite conhecimento pessoal entre os membros do Ministério Público dos diversos países da África. Veja que nós tivemos em Cabo Verde 16 Procuradores-Gerais da República de África e, para além dos Procuradores-Gerais da República de África, tivemos também entre nós a convite de Cabo Verde, o Procurador-Geral da República de Timor-Leste, que se mostrou interessado em conhecer experiências dos outros países. O governo de José Maria Neves tudo tem feito para combater a criminalidade no país. Para isso, foi criado um gabinete de cooperação internacional e um grupo de operações táticas da Polícia Judiciária, que contam com o apoio da cooperação portuguesa, das Polícias Especiais dos Estados Unidos e da Polícia Holandesa. Durante o discurso de encerramento, José Maria Neves salientou a importância da conexão internacional para o combate ao crime organizado. A Associação dos Procuradores da África pode vir a desempenhar no futuro, como instância de troca ágil de informação e coordenação de operações conjuntas, um papel importante nesta luta. A fluidez das fronteiras impõe o trabalho conjunto sobre pena de ineficácia. É uma luta que temos de ganhar juntos e de forma concertada, contando também com a Associação dos Procuradores da África. O único caminho que permitirá que as populações se sintam realmente a utilidade da instituição será da cooperação que resulte em ações de proteção dos mais vulneráveis aos tráficos e em frente à lavagem de capitais e à corrupção. A Associação dos Procuradores Africanos foi criada em 2004 em Maputo e atualmente conta com 25 membros. Cabo Verde é membro e assume a vice-presidência da Associação com mais 5 países.